Eu gosto assim, eu gosto do meu nome, eu quero, eu que quero So easy So easy A gente podia dar menos tempo, o que você acha? Um, dois, três, só É, ficou muito fácil Então a visão vai ser um, dois, três, certo? Foro, um, dois, três, então eu vou começar o próximo membro Vamos lá? Qual é a palavra? Já tá aqui no tela a palavra pra vocês verem Calma, não começa ainda, ó Tá todo mundo vendo? Sobe mais, sobe mais, sobe mais, produção Produção, mais pro alto até na questão Isso, a galera do fundo veio Foi? Não para Um, dois, três e Um, dois, três Próximo Um, dois, três Próximo Um, dois, três Próximo Um, dois, três Um, dois, três Que bagunça, muito bom Gente, olha esse desenho Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Eu tô genuinamente impressionada Eu tô genuinamente impressionada Uau Uau Você tá roubando Ele tá, ele tá, tá roubando Ficou muito bom Vamos ver se ele consegue acertar O rock eles foram se completando Foi completando o rock É Pode tirar a venda Então Anderu fura주세요 Anderu 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 Issa Atchim Futebol 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 Quase Futebol Quase Quó O que é que a gente está pegando muito leve, amanhã a gente vai preparar as palavras mais difíceis, tá? Pegamos leve. Pegamos muito leve. Acesse o aplauso, gente. Acesse o aplauso, Gabi. Acesse o aplauso muito bem. Vem lá. Eles jogam futebol, Gabi. Sua curiosidade. A gente tem uma coisa curiosa, uma coisa curiosa. A gente tem uma coisa curiosa. A gente tem uma coisa curiosa. Eu sou o soccer lover. Eu amo futebol. Tinha que ter uma bola aqui pra ele fazer mais embarcadinha, né? Amanhã vamos ver se a gente consegue. É, vamos ver se joga amanhã. Vamos pro última...